Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Israel Degasperi, sou responsável pelo marketing da Banco. E para dar sequência à nossa série de webinars apresentando os novos parceiros da Banco, para a gente fazer o Magnus, que é o Desenvolvimento e Investimento em Negócios de Impacto, novo projeto da Banco, eu vou apresentar para vocês no dia 25 de maio o webinar, o bate-papo sobre investimento em negócios de impacto com a Movi, que é o nosso novo parceiro, e a Kim Mesh Club, que vai estar representando a Movi. Não perca, vai ser um bate-papo muito interessante, com todo esse cenário aí, político e econômico do Brasil, a gente vai ver como que está funcionando e como que está rolando ainda os investimentos de negócios de impacto no Brasil. Participem, vai ser muito bacana, inscrevam-se aqui embaixo no formulário e até dia 25 de maio às 13 horas. Assim que você se inscrever, você já vai receber automaticamente por e-mail o link para assistir no YouTube, beleza? Conto com a presença de vocês e até lá!